A história, meninas, é pra vocês terem noção do quanto vocês não estão espertas para os homens que são legais e que entram na vida de vocês. Boa tarde, Dona Ana. Tenho 48 anos e estou separada há 9 anos. Nesse tempo, tive apenas dois namorados e pouquíssimos encontros casuais porque eu não gosto. A questão é que eu tenho dificuldades em sentir interesse por pessoas com pouca educação escolar. Sou doutora por uma universidade. Atualmente, tem dois homens interessados. Um muito letrado, por assim dizer, fala bem, escreve ainda melhor. E por um tempo tive interesse, mas ele demorou tanto a mostrar interesse que passou o desejo. Principalmente com a nossa aproximação, eu percebi que ele não é muito bom pai nem filho. Sem falar que não é fã de banho. Me desanimou total. Contudo, hoje ele tem muito interesse e eu não, mas somos amigos. Ele dorme algumas vezes em minha casa com a filha dele, assistimos TV, etc. Ele até dorme comigo na cama porque não tem outro quarto só da minha filha, mas nada acontece. Um segredinho. Dela, quanto segredo? Não posso contar pra vocês. Enfim, é isso. Agora há pouco, conheci um outro. Porque ele não tem educação escolar. Fala errado e acho que nem sabe escrever direito. Foi apresentado por um amigo em comum, mas é um ser humano espetacular. Bom pai, ótimo filho. Foi muito bom marido. A esposa teve câncer e ele cuidou dela. E até das pessoas abandonadas que estavam no hospital do câncer. A esposa faleceu há dois anos. Eu sinto atração por ele. Saímos e eu gostei. Agora eu tô nessa. Será que eu consigo passar por cima do meu próprio preconceito? E mais, eu não quero magoar, pois sei que é uma pessoa muito do bem. Agora. Acho até que é Deus falando pra mim. Você não pode ter tudo. Deus, o universo, o processo, na verdade, está te dizendo. Agora você pode ter tudo. O diploma já está na sua parede. Quem sabe agora abra o seu coração e tenha alguém do seu lado que realmente saiba amar. Eu não quero magoar. 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 Obrigado.